Senhora das nuvens de chumbo, Senhora do mundo, dentro de mim Rainha dos raios, Rainha dos raios, Rainha dos raios, tempo bom Tempo ruim, Senhora das nuvens de junho Hoje, às 21h, no site do E-Futuro, vai rolar um streaming ao vivo do show do Rainha dos raios com participação do Hélio Flanders. Rainha dos raios